Música Secretário de Estado de Comunicação Social introduz política ao governo da CNN para estudante no funcionário Cira e a colésio São Miguel. Secretário de Estado de Comunicação Social expedito dia simênios terça-não a visita para a escola colésio São Miguel Arcanjo também antes do governo sobre a escola refere e a parte oem. E a visita nesse pedido dia simênios most introduz política no governo para estudante no funcionário Cira e a escola refere o de Bela Entende. Eu explico que a política não é o governo do União, também precisa atuar para o local de Itoã, metrubalão a escola ida, e eu sinto que a escola é o cidadão Cira, nós estudantes Cira, nós professores Cira e Liliu, diretor TVE, a nossa fundação, Cira nós sinto que a escola também, a política do governo do União está na estrada, fomos benefícios para Cira, e Cira nós compreendemos que a Itoã é um interesse nacional, e também o interesse nacional, mas Cira sente que a Itoã precisa de uma atualidade, e todos acompanham que a Itoã antes, as diferenças já não falam, mas depois de uma estrada, eu estudo a Itoã, acolhendo o diretor Armindo, o dirigente de Cira, que o governo do União está na estrada, e também o interesse nacional, diretor da escola São Miguel Ateten, governo indica onde Fatim Basira, atuaria a escola no estúdio, televisão e educação FON. Ali o secretário de Estado de Comunicação, Sua Excelência, doutor Expedito Dias, mais visita no Amatene Colégio São Miguel Arcanjo, ou a Estação de Televisão e Educação, ali, eu sinto contente também, mas já é diretamente a condição, se não vai acontecer. E, tudo isso é meu sentimento e solidariedade, para o Timorão, para a Ami, eu sinto contente também, mais visita ainda, já é a minha condição, quando o governo, o apoio e a solução, São Miguel não vai ser afetado, o governo for na RAI, indica ou não, mas se não for oficialmente, mas se ele promete, se ele for RAI, não é suficiente, não é a Ami, ele aproveita, para o investimento, e ali, para a construção, o colégio São Miguel, foi uma, na Estação de Televisão, ou seja, tu prepara a condição, para o Timorão, se ele precisa, amar ou não, se ele é fato, ainda não. Quando a FATNB governo indica para a fundação, diretor da escola São Miguel, ela for sai, ou razão, lá ou se minha competência, também dará o governo, será o que entrega. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.